Bem-vindos nesse evento, vocês que estão aqui já são os finalistas do concurso, a gente só convidou os três finalistas mesmo, então quem está aí já é vencedor. Esse concurso do Foto Landscape, ele existe já há nove anos, que a gente faz o concurso todo ano, a gente divulga ele nas nossas revistas digitais, a UE Paisagismo, a UE Irrigação e as versões em espanhol, a UE Paisarrismo e a UE Riego. O concurso é internacional, pelo menos para todos os clientes da UE, eu sou o Guilherme, eu sou arquiteto, eu sou o diretor da UE, eu sou um dos jurados, o concurso tem três jurados, uma votação técnica sou eu como arquiteto, a Janine, que é arquiteta também, que está aqui como jurada, e a votação no Facebook. Então são os três votos e a gente pontua e aí faz uma média depois no final para poder chegar nos vencedores e fazer o pódio. Então, o ritual é esse, a gente tem uns critérios na votação técnica, da estética final, do uso do programa, das ferramentas, da perspectiva, então, e eu acho que esse ano o concurso tiveram bons trabalhos, foi bem difícil para a gente chegar no resultado, e esse resultado final, de quem ganhou, de quem ficou em segundo, terceiro, é sutil a diferença, então, às vezes, a diferença do primeiro para o segundo, ali para o terceiro, não é tão grande, então, por algum detalhe, você poderia ter ganhado ou você ganhou, né? Então, já é motivo para ficar feliz e orgulhoso só de estar aqui na final, tá? O primeiro lugar vai ganhar uma subscrição de um software da UE, qualquer software que ele queira, se for virar pacote, aí vê lá no comercial, isso pode virar desconto, aí tem que ver. Vai ganhar também uma mídia, né? Um DVD do documentário Sete Visões da Paisagem e o pôster das palmeiras do Brasil, nativas do Brasil, e aí vai para o correio, né? Para o Manuel vai demorar muito para chegar aí, né? O segundo lugar, ele ganha um curso à distância, AD, por um ano, de um software que ele escolher, da UE, também o documentário e também o pôster, e o terceiro lugar é o documentário Sete Visões e o pôster, tá? Vai chegar lá pelo correio. Eu queria que a Janine se apresentasse um pouquinho. Pode ser, talvez, melhor você se apresentar em espanhol mesmo. Perfeito. Boas tardes, um prazer conhecer todos os todos. Eu sou Janine Burgóa, sou formada em arquitetura, já tenho cinco anos trabalhando no rubro. Actualmente me encontro trabalhando na UE Software, no área de soporte de sucesso do cliente. E aí, este ano, eu sou parte do jurado que avalia os projetos que foram enviados para o concurso internacional de fotolamia. Legal. Bom. Eu partilhei a tela certa aqui. Foi, né? Eu estou com três monitores aqui, às vezes eu confundo. Então, este aqui é já a montagem lá do e-book que nós vamos fazer do concurso. E aqui são os projetos que chegaram na final. Então, está na ordem do e-book, né? Então, este aqui foi o projeto 4. Não tem uma ordem... Não faz sentido esta ordem. Foi a ordem que foi sendo montada as páginas. Aí, eu já retirei... Deixei aqui só os que foram para a final. Então, este aqui é o P4. Este é o P10, que está na final. Aí, cada um sabe quem que é o seu, né? O 12. Também foi na final. E aqui o projeto 20 também chegou na final. Então, estes são os... Os trabalhos. E aí, eu já vou... Dar a primeira notícia, né? O projeto 20. Este aqui, ele ficou em quarto lugar. É a menção honrosa. Aí, ele não foi convidado. Então, estes três projetos aqui são os projetos de vocês. Ok? Eu vou fazer assim... Estou torcendo para a Vanessa conseguir resolver o problema dela. Eu tenho aqui meu roteirinho. Oi. Oi. Bem-vinda. Oi. Eu estou te ouvindo. Pode falar. Estou te ouvindo. Nós estamos seguindo, tá? Vai ser assim. Eu vou apresentar primeiro o terceiro lugar. Para dar um pouco de emoção. Quando eu mostrar qual que é o projeto... Na verdade, a gente jurado, a gente julgou os projetos pelo número deles mesmo. Então, a gente chegou, ah, o P e tal ganhou, o P e tal ficou em segundo. E eu não sei exatamente de quem é cada projeto, não. Então, eu também não sei quem ganhou agora, nesse momento. Quando eu mostrar o projeto que ficou em terceiro lugar, eu vou pedir para quem fez o projeto se apresentar e comentar um pouco sobre o projeto, sobre como foi fazer e participar do concurso, tá ok? Então, eu já tinha falado antes, né? Foi uma votação, ficou bem próxima um projeto do outro. A diferença de pontos lá no final, a gente fez uma votação de 0 a 100, né? A diferença foi bem pequena entre cada um. Os projetos foram se alternando ali na hora que a gente pegou a votação de cada jurado e tal. Então, são bons trabalhos. Estão todos de parabéns, são todos vencedores, tá? Mas a gente teve que fazer um pódio e eu vou ter que mostrar aqui quem ficou em terceiro lugar, né? Esses são lá os três projetos finalistas. Doze, o dez e o quatro. E quem ficou em terceiro lugar foi o projeto quatro. O P4. De quem que é o projeto? Desculpa, tem que me perguntar. Hã? Desculpa. É seu? Ah, muito bem. Eu não sabia de quem que era. Legal. Então, esse aí foi o... Você ficou em terceiro lugar, eu acho que é bem legal. E você, cliente, tem quanto tempo, Manuel? Eu acho que há quatro anos. Quatro anos já? Sim. E sempre apresenta com Fotolandscape os seus projetos? Sim. Sempre utilizo o programa para a apresentação. E, meu apoio, obviamente, do Autolandscape. Mas os fotomontagens, quase todos os faço sempre. Esse é em Fotolandscape. Sim. Esse foi para um cliente que tenho aqui, em Antioquia, em Colômbia, em uma zona que é como um clima frio, de montaña, mas também se dan algumas palmeras de clima frio. E são uns arquitetos que realizam como casas modulares. Então, queriam ver uma proposta para um cliente que eles tinham próximo. E eu lhes passei essa proposta de paisajismo utilizando o programa. Muito bom. Manuel, eu vou te pedir para você se apresentar para os outros, para nós todos, né? Sim, perdão. Eu sou Manuel André Solarte, eu sou tecnista e também tenho estudos em Ingenieria Agronômica. E realizar alguns diplomados em paisajismo virtual, outros presenciales aqui em meu país, os virtuales em México, em Argentina. e agora estou cursando uma maestria na Escola Superior de Diseño de Barcelona online em paisajismo, com as montadas de baixo consumo hídrico mais sosteníveis. Muito bem. Muito bem. Parabéns. Muito obrigada. E aí, a cidade onde foi esse projeto? Qual que é? Você falou, é Antioquia? É Rio Negro. Rio Negro, Antioquia. Colômbia. Antioquia é... O departamento. O departamento. Como dizer, o estado. É, pois é. Sim. Muito bem. Eu tentei dar um zoom aqui, mas, de qualquer forma, o projeto está lá no... É, quando dá o zoom, tem qualidade, né? É, a imagem ainda, né? Então, está aí. Nosso terceiro lugar. Parabéns. E aí, já deve estar todo mundo se perguntando quem que é o ganhador, né? Eu vou apresentar o segundo e já vai sair quem que é o primeiro, né? Sim. Então, em segundo lugar no concurso, eu vou mostrar o projeto e você já se identifica quem que é o autor, né? Então, o segundo lugar é o P12. De quem que é o projeto? Bruno? Oi, Vanessa? É seu projeto? É seu trabalho? Vanessa, sim. Sim. Ah, muito bem. Parabéns, Vanessa. Obrigada. Em segundo lugar. Foi um trabalho muito bom. E... Obrigada. Se apresenta para a gente e depois conta um pouquinho da história desse projeto. Meu nome é Vanessa. Eu sou de Otacílio Costa, Santa Catarina. Tenho mais de 30 anos de experiência como florista. E desses 30 anos, 15 anos eu me dediquei ao paisagismo. Eu fiz vários cursos, né? E desses 15 anos, mais ou menos 5 anos, eu estou usando o programa de vocês, Foto Landscape. E mudou completamente a minha forma de apresentação com os clientes. antes a gente chegava, levava todas as plantas na casa do cliente e mostrava como ia ficar, mas ficava aquela coisa, né? O cliente, às vezes, não entendia muito, né? E com o programa, nossa, ficou maravilhoso. Ficou assim, quando a gente apresenta, faz a apresentação, a gente vê que os olhos dos nossos clientes ficam brilhando, porque eles veem como vai ficar, né? Exatamente como ele espera que fique. Então, é muito prazeroso isso. Muito bom. E esse projeto específico? Onde que é? Foi para um cliente? Como é que foi? Esse foi, esse projeto, na verdade, é assim, faz três anos já que a gente fez nessa casa, só que não foi usado esse projeto, né? A cliente optou por uma outra proposta e para a apresentação desse concurso, eu quis fazer uma coisa diferente. Então, eu peguei essa foto antiga desse projeto dela e a gente pegou, né? Fizemos um novo projeto para fazer a apresentação desse, do concurso. Então, foi feito para o concurso. Foi feito para o concurso, aham. E foi bem feito para o concurso, né? Ah, obrigado. Parabéns. Muito bom. Muito bom. E aí, agora, o primeiro lugar, já não tem mais aquele surpresa. Esse é o projeto, é o P10, ficou em primeiro lugar, né? E eu vou pedir, Bruno, para você se apresentar e contar para a gente um pouco desse trabalho. Boa tarde. Eu sou o Bruno, eu moro no interior de São Paulo, na cidade de São José do Guardo. Esse projeto foi, eu sou formado em biologia, né? E fiz um técnico em paisagismo também. Eu tenho, eu uso o programa desde 2014, vai fazer 10 anos aí que eu uso o programa para apresentar os meus projetos. esse projeto não é aqui na cidade, é numa cidade vizinha, mas é muito próximo e foi um projeto que a gente conseguiu executar, né? A gente conseguiu, eu cheguei na obra que já estava bem adiantado, né? Então, a apresentação ficou mais bonita, né? Ele foi implantado dessa forma. Algumas coisas eu mudei que eu acho que ficar mais bonitas, né? Eu levei em consideração a arquitetura da casa, o que o cliente queria, né? De acordo com o que era mais rústico, esse jardim vertical foi implantado, ela estava em dúvida se faria o jardim vertical e a fotomontagem ajudou, né? Foi feito, é um jardim vertical com 8 metros de altura. Então, é isso. Foi implantado, eu mudei algumas coisinhas aí, né? que no meu ver ficaria mais bonito, né? Mas o projeto foi implantado praticamente 90% do que está aí o projeto foi implantado igualzinho. E, para mim, facilitou demais porque é muito corrido, já tentei outros programas também, mas eu preciso de muito tempo para estar trabalhando e como eu acompanho todas as execuções, né? todas as implantações, faço compra das plantas também, escolho todas as plantas tanto para a loja quanto para o jardim. Então, além de ficar mais fácil de apresentar, é mais rápido de produzir, né? De fazer. Alguns clientes vêm até aqui na loja e a gente consegue montar junto, às vezes tem alguma dificuldade, né? De visualizar ou de conversar. Às vezes eles estão com a ideia de uma coisa, na hora que eu coloco em fotomontagem, eu mesmo já vejo às vezes que não dá certo, eles veem que não dá certo, fica muito mais fácil de apresentar. Muito bem, muito bem. Fique surpreso aí. Oi? Fiquei surpreso aí. Ficou surpreso? Foi um bom trabalho. Fiquei. Agora eu vou tentar parar de... Ah, cheio. Voltei aqui para o modo normal para a gente ver melhor a carinha uns dos outros, né? Bom, de novo, né? Vocês estão de parabéns, vocês são os grandes vencedores desse ano. Eu queria que cada um deixasse... pedir para cada um deixar uma mensagem aqui e o contato para quem estiver assistindo essa final aqui poder entrar em contato com vocês, né? Se quiser, algum cliente, né? Pode ficar interessado e querer contratar, né? Então, deixar uma mensagem e deixar um contato, tá? Tudo bem? Manuel, pode começar. Mas o deixou escrito ou... Não, falado. E aqui agora. Aqui é Marroca. Ah, bueno. Ok. meu nome completo é Manuel Andrés Solarte. Também he realizado trabalhos para, digamos, clientes de Miami ou em outros países, enviando os fotomontagens. Se de pronto requieren trabalhar comigo ou gostar, pois, que é o tipo de paisajismo que eu realizo, me podem contactar para a colombia é 57, então seria 57. O telefone é 316-646-2222. E o estúdio de paisajismo se chama terraflora estúdio de paisajismo. De hecho, a palavra a saque do português por ser terra, então me gostou como sonou o nome aqui em espanhol. Então, o estúdio de paisajismo se chama estamos em Instagram como terraflora estúdio de paisajismo. Muito obrigado. Muito bom. Muito bom. Obrigado. Vamos em ordem. Vanessa. Aqui somos, então, de Otacílio Costa, né? Tenho no Instagram Floricultura Encanto OTC ou no Facebook Vanessa Floriani. Adorei muito participar. Foi muito produtivo, foi muito legal mesmo. Agradeço a todo esse espaço que vocês nos deram. E se alguém quiser dar uma olhadinha no meu Facebook, no meu Instagram, meu telefone 49 999 999 9200 13 e mais uma vez muito obrigado. Eu que agradeço vocês pela participação e fico feliz que vocês estejam, é a primeira vez que vocês estão entregando projeto para o concurso? O meu é a segunda vez. Já é a segunda? É a segunda vez. É, faz três anos atrás eu fiz o meu primeiro projeto, mas não fui classificada. Não foi. Agora eu me empenhei muito mais e cheguei lá, consegui. Tem que ter o duplo empenho, tanto de fazer, caprichar na montagem, quanto de dar uma corrida lá no Facebook também, para ter voto, né? Que às vezes aquele voto lá pode fazer diferença. É, eu quero agradecer muito a todos meus amigos, meus clientes, foi muito legal a participação de todos eles. Com essa divulgação toda no Facebook, eu fechei cinco projetos em cidades diferentes da minha, fora daqui, as pessoas viram toda aquela divulgação no Facebook, me ligaram, não entraram em contato e estou conseguindo fechar cinco projetos em cidades próximas da minha aqui e eu fiquei muito surpresa também, aonde chegou a nossa divulgação toda. Pois é, funciona, funciona, vale a pena fazer e vale a pena divulgar, o resultado vem, muito bom, parabéns. Obrigada. Bruno, o que você deixa de mensagem o seu contato? Bom, meu Instagram é Bruno Ferreira Paisagista e o Facebook também, eu trabalho numa empresa que chama, o nome da empresa é Viverão Fazenda e Floreira, o Viverão é de viver, não é de viveiro, Viverão tem site, viverão.com, meu Instagram, meu Facebook, o telefone é o 19 98197 2128 e eu fiquei surpreso, contente, porque todo projeto que eu faço é como se fosse para mim, então eu escolho cada detalhe, levo em consideração tudo o que o cliente me pede, se for de acordo com o tamanho, tem muito cuidado com o projeto e ver que deu resultado que vocês gostaram, a primeira vez que eu entrei no concurso, eu vi o do ano passado e fiquei, eu acho que eu preciso entrar nisso para tentar, então é isso, é isso, e é o único programa que eu uso e tem dado certo, são 10 anos, graças a Deus, cada vez aumentando mais, então é isso, obrigado aí e parabéns para todo mundo. Obrigado, obrigado, parabéns, agradeço de novo aqui a participação nesse nosso evento, com todos os percalços aqui para começar, e reunir, você vê como é difícil reunir as pessoas, até na internet é difícil, dar trabalho, é complicado, então que bom que a gente pôde se reunir aqui hoje e conversar um pouquinho, parabéns, sucesso, a revista vai sair agora, sábado, nós vamos tentar correr para ficar com o e-book pronto também, que aí vocês já podem também pegar o e-book, divulgar para os clientes, se ele não sair sábado, sai para o mês que vem, ok? E vale a pena, vale a pena divulgar, vale a pena mostrar, eu acho que o resultado do concurso em si já é uma divulgação, já vai captar clientes, ok? Era isso. Quer deixar uma última frase aí, Janine? Sim, a verdade que muitas felicidades a todos os concursantes, eu fiquei muito feliz por a participação do área internacional, a verdade que me emocionou muito que tivemos concursantes e me emociona mais que a os finalistas chegou um concursante internacional e, bom, igual, felicidades a todos por sua participação, os projetos foram muito bons e isso. É isso. Muito obrigado a todos, Guilherme e Janine, felicitaciones para Bruno, também para a companheira, são hermosos os fotomontagens, sigam assim. Muito bem, muito obrigado. Gente, eu estou encerrando, infelizmente, e até a próxima, já vai preparando o projeto do ano que vem para participar de novo, quem sabe, e vamos aí, tá? Sucesso, um abraço a todos, eu vou encerrar. Obrigada. Tchau. Tchau. Quer ver mais conteúdos como esse? Não se esqueça de ativar o sininho e se inscrever no canal para não perder as próximas novidades. Deixe seu gostei, compartilhe com os amigos e nos vemos no próximo vídeo.